Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo do iSIM, dando continuidade aqui ao nosso curso, nosso treinamento sobre o Stevo de Fusion, já no nível bem avançado, nós já estamos aqui. Eu só recomendo que você que chegou agora, está assistindo o vídeo agora, assista toda a série que nós fizemos, tá? Está aí na playlist sobre o Stevo de Fusion, tem desde uma introdução e vai caminhando, evoluindo na ferramenta até chegar onde nós estamos aqui, tá? Então eu recomendo que você assista toda a série aí para poder entender sobre o que nós estamos falando. Agora, se você já é um usuário avançado, já sabe como tratar um prompt, né? Então vamos junto aqui. Hoje nós vamos falar sobre composição da imagem usando o Regional Prompter, tá? Que é a ferramenta que você anexa aqui, né? Uma extensão e ele acaba dando a você mais recursos aqui, tá? Nós já falamos aqui um pouco sobre o Regional Prompter, hoje nós vamos aprofundar um pouco o tema, tá? Mas antes de falar da parte da composição da imagem, eu vou mostrar para você o que normalmente a gente faz quando a gente começa a usar uma inteligência artificial geradora de imagens, né? A ideia é que o que passar na sua mente, né? Você tentar reproduzir em uma imagem para depois utilizá-la. Aqui nesse esse prompt, se você observar, foi colocado a boy, que é um garoto, a young girl, que seria uma garotinha, jovem, e uma, e a nold woman, que é uma senhora idosa. Quando eu dei a geração, ele me deu como resposta essa imagem. Colocou o rapaz, o que é o garoto, mas logo ao lado colocou uma outra velhinha e uma outra velhinha. Como se essa velhinha menorzinha fosse a garota. Então, esse é o primeiro problema, às vezes, que a gente enfrenta, né? Quando a gente começa a fazer promptings e se frustra. E, às vezes, você gera uma, duas, três vezes a imagem e continua fazendo confusão. Imagine, então, se você quer compor uma imagem 100% controlando tudo que acontece nela. Vamos começar aqui, para tentar gerar o rostinho uma menina aqui no lugar dessa velhinha, vamos começar com uma dica que já demos aqui algumas vezes no nosso canal nos cursos de treinamento. Então, nós vamos fazer aqui, ó, um garoto e uma jovem garotinha, ou seja, uma garotinha jovem, entre parentes e uma mulher. Como o prompt não está sendo atendido, o que a gente faz? A gente coloca um parentes contornando e esse parentes já representa um pedido 10% mais forte do que os demais para a garotinha jovem, para ver se o prompt responde. Então, eu vou clicar aqui para gerar e vamos aguardar e ver o resultado. Bom, bem, agora após gerada a imagem, né? Você pode ver aqui que com o reforço que a gente colocou para a garotinha, aqui você já pode ver que temos o rapaz, uma garotinha e a vovózinha. Então, só de colocar entre parentes, você já conseguiu um resultado melhor, né? Atendeu pelo menos as personagens, né? Que você queria na imagem. Mas, quando eu coloquei um rapaz, uma garotinha e uma senhora idosa, eu gostaria que a ordem na imagem fosse respeitada. E é nesse momento que entra a sua composição de imagem. É onde você escolhe o que que você quer que apareça em cada trecho da sua imagem, ou seja, aqui, do canvas da imagem, né? Essa posição, ou seja, esse quadrante aqui. Então, nesse momento, você passa a usar o original prompter, que eu já apresentei um pouco para vocês, mas vou reforçar aqui. Vamos ativar o original prompter, ok? Assim. E aí, agora aqui, eu vou começar a parametrizar algumas coisas para você entender. Essa telinha aqui que você está vendo, quando não tem nenhuma divisão, ela mostra um quadradinho inteiro. Então, o primeiro número que você põe aqui, e você coloca aqui, ó, visualize a tela, né? Visualize aqui o template. Ele vai mostrar que é o primeiro número que você põe o 1 aqui, e disponibilize o quadrado, tá? Agora que você disponibilizou, vou botar vírgula 1, vamos colocar aqui, ó, vírgula 1, e ele vai dividir o quadrado em dois, porque ele vai adicionar uma coluna, ou seja, quando eu clicar aqui, ó, ele fala, ó, adicionei uma coluna. Então, o quadrado que eu tinha, ele adicionou uma coluna. Ao adicionar uma coluna, eu fiquei agora com duas áreas de divisão aqui. Se você colocasse mais uma vírgula 1 aqui e atualizasse aqui, ele teria adicionado mais uma coluna. E assim você dividiu a imagem, né, em três trechos, tá? Ou seja, você vai conseguir controlar com esse prompt de região, né, que a gente chama original prompter. O que você quer que tenha na imagem, cada um desses trechos do Canva da nossa imagem. É aqui, então, que entra o controle. Então, só recapitulando, pra você aprender direitinho como que divide uma imagem, se não tiver nada aqui, ele dá um quadrado vazio. Se você coloca 1, ele entende que você começou a construir o seu quadrado, tá? Começou a construir. Agora eu tenho um quadrado sem nenhuma divisão. Agora eu vou começar a fazer a minha primeira divisão. Então, quando você faz assim e tá optando pela seção horizontal aqui, né, o split mode horizontal, você colocou uma vírgula e atualiza, aí ele fala, acrescenta uma coluna. Se eu tivesse na vertical e fizesse isso, ele acrescentaria uma linha. Row aqui, ó. Row significa linha. Mesmo conceito, só que ele acrescenta uma linha. E aí, agora ele tem dois espaços aqui na vertical divididos. Vamos continuar aqui na horizontal. Vou atualizar e vou acrescentar, então, minha terceira coluna. Por que que eu quero, então, uma divisão de três partes aqui no nosso layout, tá? Porque é assim que eu quero controlar os meus personagens. Quando você ativa o original prompt, ele passa a reconhecer comandos que você vai colocar aqui em cima, tá? E aqui nas opções aqui de baixo, tem uma que se chama assim, use common prompt. O que que significa isso? Este prompt que você tá vendo aqui, ó, ele vai ser usado para auxiliar, né, os três prompts que virão a seguir, tá? Que é pra compor a nossa imagem. Então, nós vamos começar aqui fazendo assim, ó. A palavra break, ela tem relação aqui com os comandos que eu coloco aqui, tá? Inclusive, tem aqui um negócio alertando aqui, ó, break. Então, para dividir as partes aqui que nós vamos colocar, nós vamos separar o prompt principal com o break e escrever a boy, que é o primeiro trechinho do nosso prompt lá de cima, ok? Aí, depois, a gente coloca um outro break e pega o segundo trechinho, vou manter o reforço, tá? Entre parênteses, assim, aqui, e colocar aqui. E por último, mais um break e a gente coloca a node woman, perdão, começa sempre a pegar o artigo também, né? A node woman. Então, o que que eu fiz? Eu tenho um prompt comum a todos, ou seja, eu quero três personagens na minha cena, ok? Na minha cena inteira, eu quero três personagens, e é por isso que eu estou dizendo assim. Um garoto, uma garota, garotinha e uma senhora idosa. Eu preciso afirmar que eu quero três personagens para a inteligência artificial entender que é para manter três pessoas aqui. Depois, eu começo a dividir a localização das três pessoas aí. Essa parte de baixo é só para dizer, ó, no primeiro quadrante, no quadrante zero, eu quero, coloque o garoto. O segundo quadrante, que é o quadrante um, esse azul aqui, ó, coloque a garotinha. E no último, coloque a senhora, no quadrante dois. É isso que eu estou comandando aqui. Vamos gerar e ver. Concluída aqui a geração, você já pode ver aqui que eu consegui o controle total da nossa geração da imagem. Então, o garotinho saiu no primeiro quadrante, a garotinha no segundo e a senhora idosa no terceiro. Percebe como a gente agora consegue o controle total do que está acontecendo? E agora eu posso até tentar aventurar um pouquinho mais aqui. Vamos dar características para o garotinho. With black hair. A garotinha... With red hair. Vamos ver se agora, que eu estou controlando aqui, né, os efeitos aqui da nossa imagem, se ele consegue atender uma caracterização. Eu lembro a vocês que o original prompt, ele tem uma margem de 75% de acerto, tá? Ele não é 100% assertivo. Então, muitas vezes você tenta gerar uma imagem e talvez não responda perfeitamente ao que você fez. Mas se você não tivesse o original prompt, aí a situação seria completamente aleatória, tá? Você não teria, na verdade, uma chance grande de acertar tudo que você quer na sua imagem, tendo que gerar inúmeras imagens até atingir o padrão que você deseja. Então, assim, nós colocamos aqui um comando, né, e vamos ver o resultado que vai dar aqui ao término do render aqui. Bom, agora que vocês viram que concluiu a geração da imagem, né, eu coloquei, então, que eu queria o garoto com o cabelo preto e a garotinha com o cabelo vermelho. Mas entrou um elemento extra na imagem aqui, e é isso que eu estou querendo dizer. Tudo depende de como você trabalha também o seu prompt, tá? Eu vou tentar colocando esse complemento, né, que nós colocamos sobre o cabelo dentro também dos parênteses aqui, ó. Pra ver se numa outra geração, ele sai somente a garotinha sem nenhum elemento extra. Vocês podem ver, muitas vezes, como eu falei, né, o resultado, ele não é satisfatório, tá? Continua aparecendo elemento extra, e a senhora idosa para sua ser um senhor idoso, tá? Uma tentativa que a gente pode fazer, quando você não consegue gerar a imagem no padrão que você deseja, né, é utilizar o recurso do Control Net, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Pegamos a imagem que mais se aproximou do objetivo, onde a diferença era apenas o idoso aqui, né, no lugar da idosa. Agora, trouxemos o comando Open Pose aqui, ou seja, o Control Type Open Pose, acionamos ele aqui, Open Pose, e deixamos ele operando aqui, né, com esse recurso aqui de Open Pose, pra que a gente possa forçar a aparecer três elementos na imagem apenas, e dando reforço aqui também, no prompt aqui para a mulher idosa, só para aparecer, vamos ver se vai ajudar, e vamos ver o que acontece agora. Como vocês podem ver, após usar os recursos, né, que o Stemo Difusion nos oferece, agora conseguimos compor a imagem do jeito que nós queríamos, usamos a posição dos personagens, a cor do cabelo dos personagens, a quantidade de personagens, né, que são três, e a idade dos personagens respeitada, e o sexo dos personagens também respeitado. Recatulando então os recursos que nós utilizamos aqui para conquistar esse resultado, usamos a força aqui do prompt regional, né, o Regional Prompter, que é a divisão, né, de espaços na imagem para selecionar os seus personagens, desta forma a gente faz os breaks aqui de cada parte do prompt para posicioná-los no lugar correto e desejado, a gente mantém um prompt único em cima, que vai repercutir no contexto da imagem, ou seja, esse primeiro prompt aqui é para dizer que tem três personagens, e é um garoto, uma garotinha e uma senhora idosa. Usamos o recurso de reforço de característica, que é colocar parênteses, ou colocar parênteses e mais um peso, né, nos personagens aqui, tá, então é corrigir isso aqui, que talvez isso aqui tenha sido colocado a sintaxe errada aqui, não estivesse ajudando, tá, mas a ideia aqui é a mulher, né. Aqui abaixo, também nas separações, nós demos um reforço na garotinha para que saísse aqui, colocamos mais do que o necessário, acredito, aqui, a young girl, vamos tirar aqui a with red hair, talvez isso aqui seja suficiente para identificar a garotinha, tá, um parênteses já reforça e reforçamos a mulher também. Aí, depois, nós, como tínhamos gerado uma imagem anterior com as posições bem definidas de três personagens, a gente escolheu o open pose de dentro do control net, essa opção maravilhosa, que define os poses, ou seja, as posições, né, a pose dos personagens aqui, eles respeitam criteriosamente o que foi colocado aqui em termos de posicionamento, e aí a gente tem a composição completa da imagem, inclusive a posição como se tivesse a velhinha contando historinhas aqui para as crianças, tá certo? Vamos encerrar o vídeo, dando mais uma geração, para ver se o prompt ainda está operando com força. Vocês podem ver, a velhinha segue ali, né, conversando com as crianças, tudo certo aqui nessa composição, com esses ajustes que nós fizemos, tanto no prompt, tanto no nosso regional prompter, quanto na ajuda do control net usando o tipo posing, ou chamado open pose, tá certo? Então é isso, um grande abraço e até a próxima, valeu!